Fala, meu povo! Aê! Primeiro vídeo de cobertura oficial de uma temporada nova de Killing Eve! Aê! Muito bom! Seja muito bem-vindo, Pondamendes! Muito bem-vindo a você! É um prazer imenso estar aqui! Queria só avisar a todos vocês que estão caindo aqui de paraquedas... Caindo? Caindo de paraquedas! Entendi! Que nós descobrimos Killing Eve recentemente, calma, não é? Descobriu do tipo, nossa, como assim? Vocês não trabalham? Não, calma! A gente não assistiu Killing Eve durante os dois primeiros anos por teimosia! Vimos Sandra Oh e a Jodie Comer, quase que eu esqueço o nome, como que esquece o nome dessa deusa incompreendida? Dois anos a gente viu elas ganhando um monte de premiação... Não entendemos porquê! Não entendemos porquê, porque não tínhamos assistido, até que a série entrou no Globoplay, as duas primeiras temporadas estão lá, e a gente teve a oportunidade agora de maratonar, que finalmente tem vídeo aqui no canal. Primeiras impressões e comentários gerais sobre primeira e segunda temporada, vou deixar aqui na descrição. E a gente decidiu, já que estreou essa semana nos Estados Unidos a terceira temporada, a gente decidiu pelos rolês das esquinas mesmo assistir a terceira temporada. E cá estamos nós, vamos comentar semanalmente... Olha! Cada episódio da terceira temporada de Killing Eve em vídeo com vocês aqui no YouTube. Então se você não assistiu ainda Killing Eve, você ainda tem a oportunidade de assistir, corre lá no Globoplay, assiste tudo, e depois assiste episódio a episódio acompanhando junto com a gente. Sim! Lembrando que o episódio passa no domingo nos Estados Unidos, o vídeo deve sair sempre entre terça e quarta-feira aqui no canal. Então não tem data certa, né? Não tem. É tipo, é semanal, mas a gente não sabe quando é que a gente vai colocar lá. Mas eu imagino que seja entre terça e quarta-feira. Sim. Contamos com a presença de vocês aqui toda semana no canal, então, pra acompanhar Killing Eve junto com a gente. Boa! E eu queria saber quem diabos decidiu matar o Kenny. Que inferno! Eu não tenho... Eu não tenho... Olha, eu não tenho estrutura emocional pra perder pessoas em Killing Eve. Mas é uma série que você não pode ter estrutura pra não perder. Tá todo mundo se perdendo naquele lugar. É uma série de assassino, né? Pessoas morrem. Mas, cara, assim, Villanelle levou uma facada na primeira temporada. De boa. Eve ganhou uma facada na segunda temporada. De boa. Facada, um tiro. É, isso. E eu já tava... É verdade, foi um tiro. E eu já tava assim, gente, é ok morrer, Killing Eve, voltar, sabe? Tipo Vampire Diaries, isso aqui, ninguém morre. As pessoas dão desmaiada, vão pro hospital. Ai, dá tudo certo. O Kenny despencou... Vamos começar pelo começo. Porque esse é o final do episódio. Casamé. Infelizmente. Se você não assistiu Killing Eve e resolveu ficar assistindo o vídeo... Te dei um spoiler. Um spoilão. Ah, mas é isso. É vídeo de review. A terceira temporada começa. Engraçado que eu achava que o episódio do palhaço era o primeiro episódio. Eles enganaram a gente. Mas é o segundo. É porque foi... As imagens com maior divulgação foram dela de palhaço, da Vila Nela. Que deve ser assustador, cara. Não deve. Ela falando com criancinha. Nossa. Eu tô muito ansiosa pro segundo episódio. Mas enfim. A gente começa a temporada no casamento de Vila Nela. Na Espanha. Faz o menor sentido. O menor... Eu não sei quem, tirando o Ivi Polastri, gostaria de ficar com Vila Nela. Então, mas... Quer dizer, tirando o Ivi Polastri, todo o fandom de crushes que Vila Nela tem, que eu vi no último vídeo que ela tem, é um fandom pesado de crushes. Sério? De crushes? Tem. Inclusive disseram que você não alcançou... Isso é uma... E tô aqui não alcançando novamente. Não. Você não... Porque Panda, gente. Só pra todo mundo ficar ganhado. Ela é uma assassina. Panda não acha que tem tensão sexual entre as duas. Não tem. E aí todo mundo falou que a tensão sexual entre elas é tão grande, tão grande, que chega a sair da televisão, assim, de tão absurda que é. E aí teve um outro comentário dizendo que homens hétero, e isso obviamente não é generalizado, eu tô falando de um comentário que aconteceu, tem dificuldade de enxergar essa tensão sexual ali entre as duas porque é uma série de assassinato. Tem nada a ver com isso daí. Então existe uma segregação. Eu acho que assim, existe uma tensão, mas não uma vontade. Ah, entendi. Poxa, você não falou isso no outro vídeo? Não, falei. Mas é por isso que quem acompanha todos os vídeos sempre ganha um gostinho a mais. Então, mas eu acho que da parte da Ivy não tem a vontade. Isso. Mas eu acho que da parte da Villanelle tem. Não tem. Caraca, ela pegou a mulher lá na rua na segunda temporada e mandou ela se fingir de Ivy. Ela mandou a mulher dizer que se chamava Ivy. Então, mas eu acho que a Villanelle, ela tem muito mais tensão, muito mais, o clímax dela é muito mais esse negócio que tá... A excitação. É, e tá uma excitada com a outra ali, mas não rola. Tá. Ah, eu não sei, gente. Eu torço pra rolar. Eu tô no time do... Vai, 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 vai. Não, ela é psicopata. Ah, eu não me importo. A gente não pode ter sido um bandido, cara. Gente, pode. Breaking Bad, Walter White, Dexter. Temos um histórico de ter sido um bandido. Estou revivendo tudo de novo. Tudo de novo. Mas vamos lá. Começa no casamento da Villanelle e ela tá ali sendo extremamente desagradável no casamento dela, como sempre. É uma pessoa que é desagradável, né, amor? Aham. E na hora do brinde, ela fala só coisas futas que ela admira na esposa dela. Continua sendo a psicopata que ela é. É isso aí. Até que brota... Sem sentimento e aí tá todo mundo meio que se olhando e aquele... Mãe atenção, né? Tipo, caramba, não acredito que ela tá falando isso. Mas eu achei muito legal, assim, ser muito rápido. Isso é uma coisa que eu gosto em Killing Eve. Toda vez que eles querem mostrar uma normalidade de qualquer personagem, é muito 30 segundos só. Porque a gente não tem esse tempo, sabe? Tem muita coisa pra acontecer. Então o casamento durou 30 segundos e literalmente em 30 segundos as pessoas estavam se matando na festa. A gente ficou... Então, porque apareceu a russa... Ah, é russa? É. A russa boladona que mostrou ela criança. Ela é boladona. Mas é importante ver isso, porque ela é criança. Ela é psicopata real. Bateu no cara que gostava dela, jogou a farinha na cara dele, meteu o pé, ficou velhinha e tá treinando. Ela é a treinadora... Demônia. Ela é demônia dos 12. Principal da Ivy. Ela é demônia dos 12. Não, da Vilanela. Da Vilanela. Mas o que eu achei interessante, de tudo isso que aconteceu no início, tipo, a gente sabe que os 12 querem a Vilanela de volta e isso é muito óbvio, porque não teria como essa menina ficar sem ser, né? Do rol da fama dos assassinos. Ela tem que continuar ali bombando. Mas o que eu achei interessante nesse diálogo que elas tiveram, primeiro, que é essa questão egocêntrica que o psicopata tem. Ah. As duas têm isso e todos têm, na verdade. Mas as duas mostram muito essa competição interna de quem mata melhor, quem é a melhor assassina. Elas têm muitos diálogos sobre isso se engalfinhando mesmo. Mas o que eu achei mais incrível foi quando ela traz ali pra Vilanela o questionamento do que realmente importa pra ela. Quando a base da psicopatia é você não se importar. É. E é muito doido como eles têm uma paixão. Então tá todo mundo enganado. Sim. Porque pra você julgar um psicopata, só um psicopata pode falar o que ele sente. Exato. Você não tem como dizer que ele não tem sentimentos. Ah. Ele tem por matar. É uma paixão. É um vício que eles desenvolvem, né? Mas é muito incrível, assim, essa cena. As duas têm uma relação muito maternal até, né? Uma com a outra. Então, mas eu acho que muita coisa se responde desse episódio porque o que é que acontece? A Vilanel, ela tá o tempo todo olhando. Sim. Pra festa, tipo, ela tá discursando aí, ela dá uma olhada assim. É, ela sabe. Aí é na hora da bunda lá e não sei o que. Mas a gente fica pensando, ela tá esperando a Ivy chegar e atrapalhar o casamento dela. É, mas não era. Ela tava ligada já na velhinha. Ela sabe, ela acredita que a Ivy morreu. Sim, eu também acho que sim. Porque ela falou, ainda bem que eu matei a minha ex, né? É, eu acho que sim. Real. E eu acho que vai ser um choque pra ela descobrir que a Ivy tá viva. É isso que eu quero. Eu vivo pra esse momento. Mas aí, depois que acontece esse embate, a gente vê um pouquinho mais sobre essa estrutura dos 12. Aham. Do momento que a Vilanel disse o que ela quer para voltar pra organização criminosa, psicopata do mundo. Isso. Que ela quer um cargo de cuidadora que tá acima do Constantin e da mulher que cuida dela, dessa velha que treinou ela. Ela fala, mas como assim? Esse cargo tá acima do Constantin, tá acima de mim. Então, cuidadora não é a pessoa que tem, que passa a missão. É uma parada maior ainda. Nossa, a gente tem que ver mais coisa dessa parada, cara. É muito maneiro. Eu fiquei com muita vontade de ler o livro. Pra entender melhor essa estrutura, sabe? Porque parece ser muito... Eu me lembro um pouquinho a parada do 007. Só que é meio diferente, assim. Fiquei meio... Tem uma hierarquia doida, né? É. Que a gente não sabe qual é. Bom, do outro lado da história, temos a Ivy que... Tá viva! Fizeram mistérios sobre o fato dela estar viva. Eles só entregaram mesmo em Você Que Lute. Ah, eu achei tão legal. Não, achei legal. Eu dei um... Ei, tá viva! Mas eu achei que eles fossem fazer um drabinha e tal. Mas não tem drabinha. Não, não tem. Só entregou que ela tá viva. É isso aí. E ela tá trabalhando lá num lugar... Tipo, ela tá num bairro coreano, se eu não me engano, na Inglaterra. Na Inglaterra, isso. Eu não sei se é coreano, se é japonês ou se é chinês. Se vocês sabem, comente aqui. Eu não tenho certeza sobre a nacionalidade do bairro. Mas... É um bairro de uma língua que eu não entendo. Basicamente é isso. Eu achei que era coreano. Eu também imagino que seja coreano. Mas a gente pode estar falando besteira e a gente... Pode. A gente... Enfim, ela tá ali vivendo uma vida meio que escondida, meio assustada, porque ela quase morreu. O ex-marido dela também tá traumatizado. Ela tá ali com uma carga emocional muito grande. E quando vem até ela, quem? Nosso querido Kenny. O melhor nerd da cadeira que você respeita. Eita! A gente adora o Kenny, né, cara? Ele é muito sensacional. E ele tá... Tipo, ele enfrentou a mãe. É. Tá numa rotina diferente. É. Ele tem um espaço de continuar tendo os gostos que ele tem por investigação. Ele é muito fofo. A verdade é que ele e a Ivy, eles estão traumatizados, mas eles gostam daquela parada. Sim. São apaixonados pelo trabalho deles. Ela é apaixonada pela Vila Mello. Mas tudo bem. Tanto que quando ele fala, e ela? Você tem tido contato? Nós terminamos. Nós terminamos. Tipo, calma, não tô falando dela não. É. Relaxa aí. Ela vive na sua mente? Entendi. Mas aí, ele meio que tá tentando fazer com que a Ivy volte a viver de novo, né? Ela tá escondida, né? Ela tá trancada ali dentro das emoções dela mesma. E ele acaba morrendo no meio desse rolê. Tu viu a cicatriz que ela tá nas costas? Não, não reparei. Quando ela tá no trabalho, ela tira a blusa, assim, pra trocar de roupa. Tem uma cicatriz aqui no meio das costas, na altura do coração. Não reparei. Um tiro no coração. Ah, então por isso que ela não morreu. É. E aí, quando ela tá pegando as coisas na bancada lá do mercado, ela faz assim, ela sente dói. É verdade. Ela deixa o negócio cair. Caga. A velhinha fica olhando pra cara dela, julgando fortemente. Reparei isso aí. Quando tu cai, tu pega de novo, tá? Pega de novo. Só pra tu saber. É isso aí. Mas você acha que quem matou o Kenny? Então, eu acho que foi a mãe dele. Você acha? A Eve não é. A mãe dele? É. Mas por que? Ela tá sendo investigada. Toda a operação dela tá sendo investigada. E ele é uma ponta solta. Gente, eu não acho que a Eve não é. É a Karen, não. Porque a Eve não é, você concorda? Não, não é. Ela tava ali na mesa dele. E eles têm aquele embate, ele enfrenta ela e fala, ó, eu nunca mais vou obedecer nada que você tem. Mas sabe o que eu penso? Ele continuou investigando. Pode ter sido alguém dos doze. A gente não sabe nem se é a mãe dele de verdade. É. Também tem isso. Porque ela é espiã. Ela é espiã. Pode ter montado uma família pra ele ali e ele não tem ideia. Fake família? É. Ele não tem ideia. Ele é tipo um moleque treinado. Pra ser um bom funcionário. Aí depois, como ele não quer mais, ele tem muito acesso. Nossa, é verdade. Será? O próprio M6 elimina. Tadinho, ele é tão legal. M6. Mas enfim, no final então o Kenny morre e a gente fica com aquela cara de idiota sem saber o que vai acontecer. E eu gostei muito desse episódio inicial. Eu gosto de Killing Eve porque é uma série que não enrola. Ela vai muito direto ao ponto. Nossa, né? A gente não precisa de uma introdução. É uma série de assassinos. Pessoas morrem. Todo episódio alguém morre. O fato é esse. Nesse episódio morreram duas pessoas. Tá tudo bem. A menina da páprica. Ah não, morreram três pessoas. Que tem um menino do passado da treinadora da Roxana. O menino da farinha, a menina da páprica. Inclusive a gente morre da mesma forma, né? É, é verdade. Bate a cabeça, bate, 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 bate. Farinha. A cabeça, coisa na cara. É. Mas eu gostei muito desse início de temporada. Assim, eu acho que Killing Eve é uma série que tem tudo pra manter o ritmo de festa dela até o final. A gente tá tendo agora a terceira temporada. A quarta temporada já está confirmada. É muito conteúdo já confirmado porque a série é um verdadeiro fenômeno. E a gente quer saber se você tá acompanhando essa terceira temporada. Se você tá afim de acompanhar essa terceira temporada junto com a gente. O link dos outros vídeos de Killing Eve estão aqui na descrição. Top sucesso. Eu dou cinco coxinhas pra esse episódio de estreia de temporada porque foi arrebatador. É. Eu dou quatro. Não queria que o Killing Eve mora esse. Ah, cara. Mas é uma cenoura. Então. Ele é uma cenoura. Ele é a cenoura da Eve pra terceira temporada. Eu pensei que ele ia ser sequestrado. É. Mas aí mataram, né? Porque o povo não tem critério em Killing Eve. Mas ela precisa da cenoura porque ela precisava sair daquele marasmo ali, né? Por vingança, né? Por vingança. Pelo Kenny. Pelo Kenny. Próximo episódio, então, teremos a palhacita Villanelle. Que estou ansiosa para conferir. E, talvez, a chegada da nossa nova e mais aguardada personagem. Yara de Game of Thrones. A Yara de Game of Thrones. A Yara Greyjoy. Já apareceu no teaser do próximo episódio. Ela estará lá no velório do Kenny. E eu não sei qual é a personagem dela. Estamos ansiosos para descobrir. A gente não pesquisou nada antes de começar a assistir a temporada. Mas ela vai bater papo com o Constantino. É. Mas estou ansiosa. Gosto dessa atriz muito, muito, muito. Ela é muito boa. E ela tem tudo a ver com Killing Eve, né? Tem tudo a ver. Que ela é meio sombria. E inglesa. E inglesa. Comenta aí o que você está achando dessa terceira temporada. O que você achou do episódio de estreia. Obrigada por ter assistido até aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais Killing Eve. Que beleza. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.